E aí galera, Alexandre Laps aqui, dando pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road Iceborne Um vídeo de dicas aí pra ajudar a galera, aos pouquinhos estou trazendo aí pra vocês novamente mais dicas Pra galera que tá começando, pra galera que tá no meio do jogo, pra galera que já finalizou a história do jogo base e também da expansão Tá bom? Vai ter vídeo pra todos os públicos Hoje eu quero trazer pra vocês uma dica de Dual Blades, uma forma de você conseguir já o elemento crítico verdadeiro Logo ali nos 5, 6 estrelas, tá? No finalzinho do jogo, já se preparando pra começar as Terras Guias aí de forma bem legal, beleza? Espero que vocês gostem, lembra aí eu deixo meus outros canais na descrição, tem o link Tri, faço lives lá no Twitch Todos os dias praticamente, de 5 às 8 da noite, fim de semana, a gente varia um pouquinho de horário lá É só dar uma olhadinha na agenda por lá Deixo sempre também o meu link da Amazon na descrição, caso você queira apoiar o meu canal Se você comprar qualquer coisa, acessando a loja pelo meu link, você me ajuda demais Eu agradeço muito pelo apoio, beleza? Dito isso então meus amigos, bora pro vídeo Começando o nosso vídeo meus amigos, os equipamentos que você vai utilizar aí Ali nos 5, 6 estrelas, tá? Vou mostrar aqui como conseguir o elemento crítico real Eu estou utilizando uma build de Dual Blades Eu não vou mostrar todas as armas elementais que você pode ter, tá? Vou mostrar uma delas aqui, no caso estou usando uma de fogo Mas você vai poder utilizar outras armas elementais aí variando essa build pra gelo, dragão, água e etc Ok? Então, nessa build especificamente estamos usando as Dual Blades Reinos Incinerados Que basicamente já tem afiação branca, já está quase ali na pontinha pra ter um pouquinho de afiação roxa também Mas a gente vai ficar mais na afiação branca Já que é uma build ainda não totalmente endgame Ela iniciando ali o endgame Pra você começar bem em Terras Guias Ou até mesmo finalizar o jogo com uma opção que eu vou dar aí pra vocês, tá? Essa primeira build especificamente ela já usa o Char Estivalda Então você já vai ter que ter zerado o jogo Mas eu vou mostrar uma opção também que não usa o Char Estivalda Certo? O amuleto mestre aqui já está com o olho crítico no 4 Porque o meu amuleto ele já passou disso Mas, muito provavelmente nesse ponto do jogo, ali nos 5, 6 estrelas Você vai estar com o amuleto mestre nível 3 Então, eu estou contando que essa build já só vai ter 3 de olho crítico aqui vindo do amuleto Certo? E, no mais, você vai utilizar a armadura aí Samurai Lazuli Essa armadura vai trazer aí a skill do elemento crítico real Que vai ser tão importante para a nossa build Ok? A nossa arma, então, tem 385 de ataque 40% de afinidade base na build, tá? Então a gente fica aí com a exploração de fraqueza em 90% Ok? Mas o dano é muito bom Vocês vão ver na prática aí 390 de ataque de fogo Não temos ainda o aumento Porque estamos começando as terras guias Então vai começar o farm ainda de aumento de armas Ok? Nesse ponto que você vai fazer essa build As skills ativas Olho crítico nível 7 Ataque de fogo nível 7 Lembrando que você vai poder adaptar essa build para os outros elementos também Constituição veio pelas armaduras Exploração de fraqueza nível 3 Foco nível 3 Foco nível 3 também Vocês vão entender Veio da armadura Capacidade da tiradeira nível 3 Reforço de vida nível 2 Reforço crítico nível 2 Aumento de regeneração nível 1 Ressuscitar nível 1 E como você está indo para as terras guias Tem uma geologia aqui Pelo menos nível 1 Que a gente vai explicar detalhadamente agora Pelas skills que a gente habilitou Vamos lá agora mais detalhado Pois bem Esse 7 lazuli Ele nos dá duas skills Desde que você equipe aqui pelo menos duas partes do 7 Mas o mais importante é essa segunda aqui A essência de ratalos prateado Que é o elemento crítico real Aumenta bastante o dano de fogo, água, raio, gelo e dragão em acertos críticos Ok? Então isso aqui vai ser essencial para bufar o nosso dano Já que é uma build mais focada em dano elemental Então você vai usar 4 partes aqui desse 7 lazuli Colocamos olho crítico no nível 7 porque ele vai nos dar afinidade 40% Assim a gente tem uma chance de crítico alta Isso combado com a exploração de fraqueza Basicamente a exploração de fraqueza vai nos dar 30% de afinidade Então 40 mais 30 já chega em 70 Se você ferir o monstro com a garra Você vai ganhar mais 20% Então ficam aí de 70 pula para 90% de afinidade A gente já tem 90% de chance de conseguir um dano crítico E com o dano crítico vem aí entre 25% a mais de dano Porém como estamos usando o reforço crítico ao invés dos 25% de dano Aumenta aqui para 35% a mais de dano por hit crítico E como as dual blades são armas que o tempo inteiro você está dando muitos hits ao mesmo tempo Isso aqui vai combando e vira um dano massivo Muito, muito bom Juntamente com o elemento crítico real Que também se beneficia muito quando a arma tem muitos ataques por segundo Então a skill de elemento crítico para armas que tem muitos ataques por segundo Acaba sendo muito positivo E aqui o ataque de fogo no máximo também Para colocar o nosso elemento Aí no máximo que a arma chega Constituição Veio pelo set lazuli O que mais que veio pelo set? Capacidade de atiradeira E foco Todas essas skills aqui não são o foco da nossa build Porém elas vieram aí com as partes Mas o nosso desejo mesmo é ter as quatro partes pelo menos Para ativar o elemento crítico real Ok? Então Aqui veio ressuscitar Vocês vão entender porquê Porque eu estou usando uma joia de olho crítico Que é mais tranquila de você conseguir Durante a jornada Você consegue normalmente olho crítico combado com ressuscitar E geologia nível 1 Porque nas terras guias Quando você joga um monstro na parede Os shine drops você consegue pegar em muito mais quantidade Utilizando um nível de geologia Se você for usar essa build fora das terras guias Você pode trocar esse nível de geologia Pelo aumento Pelo reforço de vida no caso Para ficar com o reforço de vida no nível 3 Aqui eu tirei um nível de reforço de vida E coloquei um de geologia aí Pinsando nas terras guias Em termos de adornos A gente usa aqui Uma, duas, três, quatro Quatro joias de chama, né? No caso para ataque de fogo Eu tenho uma de nível 4 aqui também, né? Que já nos dá dois níveis E aí completa os seis níveis de ataque de fogo Aqui a joia de olho crítico com ressuscitar Que é mais fácil de você conseguir E aqui tem duas joias Meio complicadas de você ter nesse ponto Por isso que eu vou mostrar uma outra opção para vocês Caso você não tenha essas joias, tá? A build vai ficar com um pouquinho menos de reforço de vida Mas você consegue ter os dois níveis de reforço crítico Temos aqui uma joia também de olho crítico nível 4 E uma joia nível 1 de geologia Agora eu vou mostrar a outra variação aí Um pouco mais pobre para vocês A outra variação dessa build Ao invés de usar a cintura do Charles Chivalda Você vai utilizar as quatro partes aí Da Samurai Lazuli Porém o peitoral A gente vai usar o tecido astral Que é aquela armadura que você pega aí Fazendo o festival, né? Basicamente Ele nos dá dois níveis de reforço crítico Então você não precisaria Das duas joias de reforço crítico, tá? Essa seria uma variação aí da nossa build Mostrando a parte de adornos rapidinho Em termos de adornos A gente utilizaria uma, duas, três, quatro, cinco, seis joias Chama, né? No caso de ataque de fogo Coloquei um olho crítico fortificar aqui Mas você pode colocar a que você tiver Se você não tiver Coloca outra de olho crítico Que você tenha conseguido pegar aí No decorrer da jornada Uma joia de olho crítico nível 4 E um reforço de vida Termos de skills O que mudou no resultado final? Basicamente A gente ficou com os mesmos Dois níveis de reforço crítico Dois níveis de reforço de vida Ali O fortificar O ressuscitar Isso fica a critério de vocês aí Com as joias de olho crítico Que vocês têm Mas O resultado é Mais ou menos o mesmo Veio ali Três níveis de ataque de água Porque mudou a peça Da samurai lazuli Que a gente está utilizando Ok? Esse foi o vídeo Meus amigos Eu espero que tenha ajudado Não esquece de deixar Sua avaliação aí Um comentário também Dessa forma O YouTube entrega O vídeo para mais pessoas Eu vou ser muito grato aí A vocês Não deixe de dar uma olhadinha Também na descrição Sempre deixo algumas Recomendações Dos meus links Aí dos outros canais Da Twitch E também o link da Amazon Se você é novo Fica o convite Para se inscrever Aqui no canal Ativa o sininho Para fortalecer Sempre que um vídeo novo For lançado Beleza? Vou ficando por aqui Então vejo vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui 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 Amém.